Se você tá vendo esse vídeo é porque você não aguenta mais morrer pro Morgoth, eu sei, eu morri por 3 horas, foi 3 horas, então exagerando, talvez tenha sido umas 2 horinhas, aí eu achei uma coisa que me fez matar ele muito fácil, que é isso aqui, 2 horas sem esse machado e 15 minutos com ele. Ainda existe uma estratégia, ainda existe uma demanda, então seja muito bem-vindo a minha série de facilitando Eldering e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica que realmente facilita o Morgoth. Por que eu tô falando que realmente facilita? Porque, por exemplo, no Mardit, lá atrás, você viu, eu de fato facilitei ele. O Radan, eu ensinei a matar o Radan, o Radan ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais roteirizado, então o Radan, por exemplo, eu meio que ensinei como matar, mas não tinha como facilitar. Mano, isso aqui é facilitar, é deixar um boss fácil, um boss muito difícil, porque eu achei o Morgoth muito difícil, mas a gente deixou ele fácil. Bom, vamos começar pelo começo, eu vou ensinar vocês a pegar esse machado e aí eu vou passar a minha luta com o Morgoth, vai ser uma luta bem mais rápida, então hoje vai ser o primeiro desses vídeos de analisando bosses, que eu vou pausar, que eu vou explicar ataque por ataque, porque, mano, depois de 2 horas e pouco jogando com ele sem parar, eu decorei todo o moveset dele e é um moveset bem difícil, tá bom? Mas vamos lá, primeiro de tudo, Patife, este machado, que machado é esse? Esse aqui é o machado, machadinha glacial mais 4. Ó, Patife, que bosta, sua espada é bem melhor, por que você tá fazendo isso? Por que, meu Deus? Bom, enfim, o que ela tem é isso aqui, ó. Um pisão de gelo, tá? O que você precisa decorar desse pisão de gelo? Bom, vamos passar, então vamos falar, porque, ó, esse pisão de gelo aqui, ó, que vai desse quadradinho até mais ou menos o final, ó, então quadradinho, quadradão, quadradinho, quadradão no chão, tá vendo, ó? Eu tô no meio do quadradinho, ele vai até a metade do quadradão. Isso é o que você precisa aprender com esse machado e é isso que estaca gelo no Morgoth e dá muito dano, tá? Mas, como vocês podem ver, ele tá upado por um mais 4, eu achei importante, fundamental pra fazer. Enfim, mas primeiro de tudo, Patife, aonde está esse machado? Vamos lá, estamos aqui, né, então, imagino que você talvez tenha chegado já aqui no quarto da rainha, se você não sabe andar por lá ainda, eu soltei agora há pouco um vídeo mostrando toda a rota, como que você chega nesse boss, tá? Mano, vocês podem ver que eu não avancei mais nada, eu desenvolvi a técnica, eu matei ele trazendo o vídeo e agora talvez demore um pouquinho pra vir um vídeo nesse estilo, porque eu preciso avançar no game, tá? Bom, beleza, então você tá lá nessa luta, não, não, não. Pra onde você vai pra conseguir esse machado? É o seguinte, esse machado está mais ou menos, não, mais ou menos não, é mais ou menos aqui, ó, perto dessa quadra do templo, tá? Eu tenho o TP quadra do templo, você, se você assistiu meus outros vídeos, por exemplo, como liberar a armadura de gêmeos, eu acho que, não, não, como liberar a armadura da caveira, é, como liberar a armadura da caveira, você provavelmente já liberou aqui a cabana do vingador, então a gente vai fazer dessa maneira, a gente vai fazer passo a passo, tá? Eu vou deixar um ping 1 aqui e eu vou levar você lá pra cabana do vingador, caso você não tenha aquele TP ali de perto, tá bom? Se você tiver, você dá uma avançadinha nesse vídeo, mas não tem muito segredo, tá? É rapidinho a gente chegar lá, deixa eu focar ali na cabaninha 1, importante pegar o brotinho, posso pular aqui? Acho que posso, né? Posso, beleza. Aqui tem umas briguinhas meio chatas nesse pântano, essa altura do campeonato você já conhece, né, este local aqui. Se você tá vendo esse vídeo, eu acredito que você já tá, manda aí nos comentários. Aliás, muito obrigado pelo feedback, vocês são incríveis, eu tô adorando fazer esses guias, é o tipo de conteúdo que eu gosto muito de fazer. Mas, mais do que isso, manda aí nos comentários como tá sendo pra você, se você chegou aqui e não chegou, pode mandar em outras redes também, se você prefere mandar no Instagram e tal, bem legal pra gente interagir, tá bom? Beleza, mano, estamos aqui na quadra do templo, você vai pular por esse buraquinho, vai ter uns inimigos aqui, e o que a gente quer chegar é nessa, vocês viram, né, passei pelo local de graça ali, e o que a gente quer chegar é neste baú aqui, tá bom? Esse é o baú que tem a machadinha, é só você abrir ele e pegar a machadinha, não tem segredo, tá? Deixa eu fazer, puta, pera que eu acho que eu não vou conseguir dar o pingue exato, ah, vou sim, ó. É, quase foi o pingue exato que os caras tão atrapalhando bem, né, mano? Mas, enfim, deu pra ver, né, qualquer coisa, circula essas ruínas aqui por fora que você vai conseguir achar o lugar, tá bom? Eu preciso só resetar agora o spawn pra gente poder fazer o fast travel agora do... Ah, não, mano, é isso, acabou, é isso, é só vir aqui e pegar essa machadinha, é pronto, esse é o item que você vai matar o bicho, tá? É, mano, eu sei, é rapidinho. Tá, aí fica a dica número 2, pai Tiff, como você fez pra upar ele? Aí é um outro padrão. O mínimo que você vai ter que upar ele, você vai lá, você vai pegar essa, essa, você já provavelmente liberou isso aqui, tá? Você vai aqui na estrada para a mansão, você com certeza já liberou. Se não liberou, assiste o meu vídeo Mago Completo, que eu ensino todo esse caminho pra você chegar até aqui. Tem parede secreta, tem um monte de coisa, tá? Mas é muito importante que você venha aqui, porque o machadinho por ele só não vai ser o suficiente. Porém, se você chegar aqui, este brother vende Pedra da Forja Sombria 1 e Pedra da Forja Sombria 2. Além do que, ele vende a 3 e a 4. Eu tive que comprar a última 3, o que é um risco, tá? Tem outras pelo mapa pra eu pegar e tudo mais, mas isso aqui trava o upgrade de muitas armas minhas. Então eu fiquei um pouco preocupado. Mas essa é uma arma muito boa, ela usa pouca mana pra dar uma magia de gelo, então... E ela é leve, então assim, por si só, ela é boa. Eu recomendo você upar ela o máximo que você conseguir, tá? Eu cheguei a upar só 2 níveis, ficou muito difícil. Aí agora eu upei ela pro 4 e aí foi muito very easy matar o Morgoth, tá bom? Você vem aqui com ele, coloca, aí você fortalece a arma e você fortalece a machadinha. Você vê que eu até tenho Pedra pra jogar ela pra mais 5, mas eu nem vou fazer, tá? Não acho que tenha necessidade de fazer mais isso aqui, tá bom? Beleza? Feito? Pronto. É isso que você precisa quando o assunto é equipamento, o jeito de facilitar Morgoth. Dessa vez a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu vou pausar o jogo e eu já volto. Beleza, mano. Então tamo aqui na escadaria, não estou jogando, é um vídeo. A gente vai analisar o moveset do Morgoth. O que o Morgoth dificulta muito a sua vida, tá? Ó, eu vou chegar, eu vou jogar as minhas caveirinhas. E aqui já vai a primeira dica. Eu vou puxar o meu arco, eu vou dar um ataque à distância. Porque o ideal é que você não vá pro meio da arena. Traz o Morgoth pra você, tá? Não luta lá no meio da arena a princípio, tá? Porque ele vai sempre te arrastar mais pro fundo. No meu caso, eu tava enrolado com runa. Se você não tiver enrolado com runa, vai facilitar bastante a sua vida, tá? Apesar que eu acho que eu já tinha aberto mão das... Não abri mão das runas, ó. Tá vendo como eu tinha me enrolado com runa, ó? Porque eu tava morrendo. Mas o negócio é esse. Deixa ele vir até você aqui, porque vai ser um pouco mais fácil. Pela magia que você tem, o que vai acontecer, mano? Qual que é a dificuldade do Morgoth? O Morgoth, assim como o Mardit, ele tem um moveset. E ele adapta o moveset dele. Isso é muito chato, tá? Porque às vezes, por exemplo, aqui vocês viram o básico dele, tá? E eu já preciso ensinar esse primeiro ataque. É o arremesso das faquinhas, né? Então, faquinha, faquinha. E arremesso da lança, tá? Depois que ele faz esse arremesso da lança, se você tiver numa determinada distância, que é o caso dessa vez aqui, ele vai pular. E esse ataque é fácil de desviar e ele fica parado. Às vezes, se você estiver perto dele, ele vai fazer o arremesso da lança e ele vai pular para o lado e bater. Isso é muito chato de lidar, tá? Vocês vão observar agora, eu quero que vocês observem o dano que meus ataques dão. Então, eu tenho que me manter esquivando o tempo inteiro, mas sempre que ele abre a guarda, eu dou um pisãozinho de gelo. São 583 de dano, tá? Ó, mas eu mosco ainda. E aí, beleza. Aí ele já tá entrando na segunda etapa dele. Vai ser uma luta bem rapidinha, tá? Vamos lá. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a desviar dos ataques dele para sempre que ele tiver uma brecha, você mandar isso aí. Se você estiver com uma build de tanque, vai ser mais fácil, porque ele não vai te machucar tanto. Mas, se você estiver de mago, que é o que a maioria das pessoas que estão jogando, acompanhando essa minha série, vai ser um pouco mais difícil achar essas brechas e ele vai te matar muitas vezes com unhant, tá bom? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o ataque da lança. Eu preciso muito ensinar vocês a desviarem do ataque da lança. Ele vai jogar a faquinha, faquinha e vai arremessar a lança. Olha o tempo que ele demora. Na hora que ele puxar a lança para arremessar a lança, você não foca o seu olhar na lança. Foca o seu olhar no pé dele. Olha o pé dele. E quando ele bater o pé no chão, é a hora que você vai pular. Aquele pé ali, levantou, bateu. Tá vendo que ele bateu agora o pé no chão? No que ele bateu o pé no chão, aí é a hora que você vai pular o... Vai dar esquiva no ataque dele. Tá bom? Desculpa, gente. Tô botando aqui um silenciar na tapa para não vazar. Tá bom? Então, esse é um ataque que você precisa aprender a desviar. O ataque das espadas. Elas vão ficar chovendo espadas. Você consegue se aproximar dele e machucar ele nesse momento. Se você se aproximar muito, ao redor dele vai ter uma explosão. Então, você não pode se aproximar muito. Você pode ver que... Inclusive, eu tomei. Não, não tomei. Mas a distância aí você já consegue pegar, principalmente com o seu pisãozinho. Você precisa acostumar com o tamanho do pisão de gelo. Tá bom? E aí, a hora que você vai ter meio que só vai ficar esquivando. Essas horas que ele dá esse ataque de cima para baixo e crava a espada no chão, normalmente são horas que ele trava. E é nessa hora que você vai aproveitar e machucar ele bem. Beleza. Vamos manter a esquiva. Não força muito. Essa é a hora que ele vai entrar na segunda fase dele. A hora que ele fizer o... É porque ele vai entrar nesse modo e ele vai explodir. Só que antes dele explodir, você ainda consegue rodar o maspote e machucar ele um pouquinho. Tá vendo? Bem pouquinho, mas tudo bem. Ele explodiu, eu dei mole. Ou seja, não abuse desse momento. Tá? E ele vai entrar nesse modo que é... Pé no chão. Só que aí ele já vai puxar o martelão. Mano, agora o bagulho fica bem chato. Ele coloca sangramento. Esse ataque me matava numa só. Mano, é muito chato essa fase. Nossa senhora. E aí que tá? Por que a batalha contra ele acaba sendo curta? Porque você precisa matar ele rápido. Quanto mais espaço você dá, mais ele vai ficar se movimentando lateralmente. E a movimentação lateral dele é muito chata de lidar, mano. Um dos ataques dele vai ser empunhar a lança. Isso ele pode fazer desde o começo. E vai empurrar a lança contra você. A esquiva aqui tem que ser pra frente, tá? Não pula pra trás. Se você pular pra trás, você vai apanhar. E depois que você esquivar, o ideal é que você se afaste um pouco dele. Porque ele puxa uma lâmina meio rápida ali. Tá vendo? Esse ataque do martelo tem um que não dá pra desviar. Só se afastando dele. Então você vai ter que manter. Olha que difícil, mano. Você vai ter que manter... Olha esse movimento lateral dele. Como é chato. Vocês viram? Você precisa manter uma distância do Morgoth. Curta o suficiente pro seu pisão de gelo funcionar. Mas longa o suficiente pra ele não conseguir te dar sequências de ataque. Olha como é difícil. Eu desviei na sorte aquela ali. É muito difícil pegar o timing dele. E aí eu dava sorte que ele não tava finalizando minhas caveirinhas. Ou seja, toda hora minhas caveirinhas aí. Que essas caveirinhas você pega lá com o barqueiro do Tibia. O primeiro barqueiro do Tibia. Elas levantam. E aí elas me davam uma chance de me curar. E quando ele se distrai com elas... Esse ataque da lança me pega toda hora. Mas quando ele se distrai com as caveirinhas... Aí é a hora que eu conseguir me aproximar e machucar ele. Mas vocês podem ver que eu erro muito o range do ataque. Porque eu tava apavorado. Já era três olhinhas e pouco aí já de bossa. Entendeu? Mas olha como vai estacando o dano nele. Ele tá com 1.800 de dano por causa dos meus ataques de gelo. E esse ataque ele fica um tempinho. Então o ideal é você bater no chão e se afastar. Esse é o ataque que eu... Mano, esse é o ataque que eu falei. Eu preciso gravar essa luta pausando. Pra explicar esse ataque. Porque esse ataque é muito chato. Tá? Tem a estocada. Então vocês viram que tem uma que ele estoca a lâmina pra cima. Se te pega, te mata. Esse aqui não vai te matar de primeira. Ele vai te torturar. Porque ele vai ficar te dando muito hit. E ele parece que é um ataque de dois hits. Mas ele é um ataque de três hits. Tá? Então ele preparou a lâmina atrás aqui do suvaco. Deu a primeira. Isso aqui é um hit. Você tem que esquivar no timing pra escapar. Ele vai dar o segundo. Você vai ter o timing perfeito pra pular. E não tomar. Mas agora tá vendo essa linha vermelha que tá ao redor dele? Essa linha explode. E essa explosãozinha de fogo vai te matar. Tá? Então é muito difícil. Eu dei sorte. Você vê que eu tomei esse último hit. Ainda eu quase morri. E aí eu consegui finalizar a luta com o Morgoth. Tá? Eu vou deixar agora a luta passar rapidinho. Pra gente ir vendo ela desde o começo. Numa vez só. Mas assim eu expliquei todo o moveset dele. Ah, Patif. Mano, é um bicho que vai te matar muitas vezes. Tá ligado? Não tem o que falar, mano. Ele vai te matar muitas vezes. É inevitável. Tá? Mas essas muitas vezes que ele te matar. Vão ser vezes que você vai conseguir. Querendo ou não. Aprender mais um pouco do moveset dele. Quando eu jogava distraído. Eu tomava essa lançada dele. Eu tomei esse quedão dele. Esse quedão é muito fácil de desviar. Então assim. O ideal é o que? Você vai bater. O ataque vai subir na sua frente. E aí você vai focar na esquiva, mano. Foca em não morrer. Ele é muito chato. De novo. Se você for tankão. Vai ser um pouco mais fácil pra você. Se você for mago. Você vai sofrer, mano. Vai sofrer. Os hits dele são muito cruels. São muito mortais. Então é uma bosta. Porque você querendo ou não. Você tá sempre dando abertura pra ele. E você sempre arrisca. Olha esse arriscar. Eu não precisava ter feito isso. Deu muito pouco dano. Entendeu? Vale a pena. Vale a pena. Talvez soltar uma magiazinha de bastão. E tal. Mas evita se expor. Porque, mano. É muito frustrante. É uma luta que foi muito difícil. E esse machadinho. Realmente. É uma questão de facilitar mesmo. É um pouco assustador o tanto que ele facilita. Porque ele dá esse slowzinho. Que muitas vezes. Às vezes acaba até atrapalhando. Mas, mano. Mas ele dá muito dano. Tá? E, ó. Você pode ver que eu cometi uma sequência de erros. Assim. É... É... Pica, né? Uma sequência bem pica de dificuldades. Assim, né? Ó. Ó. É foda, mano. É uma treta. É uma treta. É uma treta longa. É uma treta difícil. Tá bom? Mas eles podem ver que funciona. Até porque, por algum motivo. Esse pisão de gelo dá muito dano. Eu não sei dizer se é uma fraqueza a gelo. Então, talvez vale a pena você testar magias de gelo. Caso você não queira machadinho. Ou coisa do tipo. O único problema dessa machadinha é que ela pede destreza. Eu pausei ali. Deu pra ver na hora que eu pausei, né? Que ela pede destreza. E eu tive que usar dois pontinhos pra subir a destreza pra colocar ela. Valeu a pena, tá? Valeu a pena. Eu vou usar essa machadinha mais. Eu acho que ela vai me ajudar em alguns momentos do jogo. Não sei se bosses. Não sei. Mas porque por ela usar pouco PF. Por ela dar essa dano de gelo. Eu acredito que ela vai ter mais utilidade até o fim do jogo. Tá bom? Mas é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajude vocês. Olha, um hit aí de matar ele. Acho que eu nem vi nessa hora que tava um hit de matar ele. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve. Playlist no topo da descrição. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Não vou dar spoiler da história. Vai lá matar o Morgoth. E me manda depois se conseguiu. Tchau! Tchau! Tchau!